O reitor eleito da UF falou que vai abrir concurso público ainda este ano de 2018. Será que é possível? Em entrevista exclusiva para a Folha Dirigida, o reitor eleito da UF disse que vai abrir concurso público ainda em 2018, com prova sendo realizada no primeiro trimestre de 2019. Ocorre que o último concurso público da UF foi no ano de 2016 o edital, homologado em 2017. Diante dessa informação e o prazo de validade dele sendo de dois anos, seria possível a abertura de novo concurso? E aí nós vamos entender um pouquinho hoje como funciona isso. Mas é possível sim daqueles cargos que não tenham pessoas na fila de espera, bem como também daqueles cargos que não tiveram abertura no período de 2017. Tranquilo? Então seria possível nessas situações. Vamos analisar agora alguns dados dessa entrevista que são importantes para a gente começar a estudar e realizar esse concurso público da UF. A oferta exata de vagas ainda vai ser definida em breve, após conclusão de estudos sobre necessidade pessoal. A previsão que o edital seja divulgado neste semestre até o fim do ano, ou seja, 2018, com as provas sendo aplicadas no primeiro trimestre de 2019. Aí bota uma observação, só serão contemplados no concurso os cargos que não tenham mais candidatos homologados para serem convocados. A validade do último concurso realizado em 2016 será respeitada. Então o edital foi lançado no final de 2016, o concurso foi homologado em 2017. Então a partir da homologação é que começa a correr o prazo de validade desse concurso. Então está se cogitando a possibilidade dos cargos de assistente em administração e auxiliar em administração. Algumas vagas foram disponibilizadas para esses dois cargos em determinadas unidades da UF, onde ela possui os postos lá. E nós vamos ver que eu levantei alguns dados interessantes sobre as últimas notas que foram referenciadas nesse concurso, relativa ao primeiro colocado e relativa àquele último que está dentro das vagas homologadas. A lei 8.112 de 90, no artigo 11, parágrafo 2, veda a abertura de realização de novo concurso enquanto o anterior estiver vigente. Então apesar da Constituição Federal, lá no artigo 37, siso 4, não veda a abertura de novo concurso, no âmbito federal a lei 8.112 veda. E os tribunais superiores têm o seguinte entendimento sobre a possibilidade de abertura e convocação de novos aprovados, tendo ainda aprovados no concurso anterior. O STF, através da decisão do Recurso Extraordinário 598099 em mandato de segurança de 2011, bem como o STJ em 2013, decidiram que não é possível a abertura de novo concurso enquanto tiver candidato aprovado e classificado do concurso anterior. Por quê? Porque eles têm prioridade nas convocações. O STF reconheceu a repercussão geral do tema e determinou que a criação de novas vagas durante o prazo de validade do concurso não gera um direito para nomeação. Mas, essa é a regra, mas tem a exceção. Qual é a exceção? A exceção é o seguinte, ó. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público pode acontecer em três situações. Quais são? Se ele for candidato aprovado dentro do número de vagas. Direito subjetivo. Se o candidato sofrer preterição à nomeação por não observância da ordem de classificação. Então, se eu pular a ordem de classificação, ele também tem direito subjetivo a ser nomeado. E a terceira possibilidade é, se surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e motivada por parte da administração. Então, eu só posso realizar novo concurso público se eu não tiver mais aprovados dentro das vagas lá determinadas ou fora e houver previsão de orçamento e eu tiver uma justificativa imotivada, eu gero para esse candidato o direito subjetivo. Agora, não há impedimento da abertura para aqueles cargos que não estavam contemplados no edital ainda vigente. Tá ok? Cabe ainda ressaltar que, se todos forem aprovados e classificados e nomeados, ele pode abrir novo concurso na vigência do anterior, sem problema nenhum. Beleza? Então, passado e ultrapassado essa dúvida, vamos agora falar efetivamente sobre o concurso. A banca organizadora provavelmente vai ser a COSEAC, segundo informações do próprio reitor eleito, justamente porque ela realiza todos os concursos da UF. Referência do último edital é o ano de 2016, então você já pode começar a estudar para o cargo que você tem interesse, baseado no último edital. O concurso pode ter vagas para nível médio, nível médio técnico e nível superior em diversas áreas. Ainda não está estabelecida nem a unidade de lotação, nem quais são os cargos que vão haver esse concurso público. A remuneração para nível médio é R$ 2.904,96 e de nível superior a R$ 4.638,66. Já contemplada o auxílio alimentação. Em relação ao último concurso, algumas informações são relevantes, porque deve se manter nessa linha aí, né? Então nós temos aí o concurso da UF, a organizadora foi a própria COSEAC deles, diversos cargos, nível fundamental, médio e superior. O último concurso foi para 113 vagas, das quais tivemos aí 70 vagas de assistente para Niterói e a remuneração é de até R$ 4.326,00 de nível superior. E aí os valores das inscrições na época eram de nível fundamental R$ 70,00, nível médio R$ 85,00 e nível superior R$ 110,00, tá ok? Duração de prova 4 horas e 30 minutos e foram contempladas vagas nas unidades de Angra dos Reis, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda. Como é que foi a elaboração dessa prova anterior para você já se preparar? Você tinha a parte 1 de língua portuguesa, tinha 15 questões com peso 1 e tinha que fazer no mínimo 8, ou seja, mais de 50% da prova que você tinha que acertar. De caráter eliminatório, as noções básicas da administração, peso 1, 15 questões, mínimo 8 pontos. Conhecimentos específicos, aí já tinha peso 2, 35 questões. Então no total você tinha aqui 65 questões valendo 100 pontos, mais a redação que também valia 100 pontos. Então você poderia pegar no total 200 pontos. Só que a forma de cálculo dessa nota é da seguinte forma. Você tinha que pegar e atribuir 3 vezes o valor somado das provas 1, 2 e 3, ou seja, de conhecimentos de língua portuguesa, conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, mais 2 vezes o valor da prova de redação e dividir por 5. Então aí você encontrava a pontuação máxima de 100. Teve candidato que conseguiu inclusive gabaritar a prova. Por quê? Ampla concorrência Niterói, posição do primeiro colocado 100 pontos, até a posição 94, 87, 60. Então o que você pode observar aqui? Como tem poucas matérias, é muito concorrido. Então é um concurso que você tem que estar dominando muito bem os conhecimentos daquela prova, tá ok? Por quê? Entre a posição 1 e 94, você tem diferença de variação de 13 pontos aqui. Já o auxiliar e a administração, o primeiro colocado não conseguiu gabaritar, 96,20. E a posição 29, que foi o último convocado em Niterói, 89,60. Então isso daqui é a nota daquelas pessoas que passaram nesses concursos dentro das vagas homologadas. Para a Macaé, auxiliar e administração, o primeiro foi 91 pontos, o quinto colocado 82,40. Então isso é para mostrar a variação das notas, tá? Para quem concorreu nas vagas destinadas aos negros, você teve a assistente administração, o primeiro colocado gabaritou, a posição 53,82 e 20. O auxiliar e administração, o primeiro colocado 93,40. A posição 14,81. E também temos vagas para as pessoas com deficiência. Posição 85 em assistente administração, posição 9,70,60. Posição 1 em auxiliar e administração 93,40. Posição 14,81. Então essas foram as notas para você ter referência de que é um concurso público bastante concorrido e as pessoas dominam bastante o conteúdo porque ele é bem pequeno, tá? Não foi falado em possibilidade de alteração de conteúdo programático. Então se você tem interesse em determinada vaga da UF, baseado no concurso anterior que é de 2016, já pode pegar esse conteúdo programático e começar a estudar. Beleza? Se você tiver perguntas, dúvidas, sugestões, só colocar aqui embaixo que a nossa equipe está aí pronta para poder te responder. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.